Hello cheirosos! E vambora pra mais um vídeo aqui no canal de uma resenha que eu estava devendo pra vocês de uma fragrância super queridinha, que é o íris e flor de laranjeira de Mahogany. Aí alguns de vocês vão falar assim, ai Thaís, mas esse perfume tá sendo descontinuado e você vem falar dele. Mas eu estou trazendo essa resenha pra vocês porque, né, a nossa consultora, a Lady Anne, ela tem algumas unidades ainda dessa fragrância. A linha Experience foi uma linha de muito sucesso, né, de Mahogany. Eu tenho o Perigerânio aqui comigo, que é o meu favoritão ali da marca, mas depois que eu recebi o íris e flor de laranjeira eu fiquei encantada com esse perfume. Já falei dele, tá, em alguns vídeos de favoritos, já falei também lá no meu Instagram. Mas estava devendo a resenha dele, então acho que vale a pena trazer sim, até porque ele me lembrou um importado que eu amo muito, tá, gente? Como ela tem algumas unidades, vale a pena dar essa dica pra vocês aqui no vídeo, tá? Então quem tiver interesse aí, tanto em fazer backup, quanto em provar essa fragrância, vale a pena. Chamem pela Lady, corram, tá, gente? Porque acaba rápido, enfim. E a Lady Anne, ela é uma pessoa que ela, né, ela com certeza vai fazer de tudo pra conseguir pra vocês, né, as fragrâncias. Ela tem lá um estoque, mas eu imagino que se vender rápido, talvez ela faça das tipo as coração aí. Se ela conseguir com alguma outra consultora, ela, enfim, ela traz pra vocês, tá, gente? Então deixa os contatos da Lady Anne aí, prestigine. Lady Anne sempre está prestigiando o nosso canal, sempre me manda novidades, me manda sempre fragrâncias, lançamentos, me manda fragrâncias que eu nunca tinha sentido da marca ainda pra trazer vídeo pra vocês, tá, gente? Então bora lá falar de íris e flor de laranjeira. Já se inscreve aí no canal pra não pegar nada do que eu posto por aqui. Meu Instagram é arroba Thaís Pimentel oficial e deixo sempre o link também no meu curso online de perfumaria aí pra vocês. Lá temos guia do consultor, também tem alguns materiais pra baixar em PDF. Pra você que é apaixonado pelo tema de perfume, pra você que não conhece nada do tema, ou pra você que já conhece, quer trabalhar na área, tem várias dicas no curso também. Deixo o link aí pra vocês, tá? Então bora lá, gente. Ele vem assim nessa caixinha, né, apresentação. Acredito que a maioria de vocês já conheça. Com detalhes em dourado, 100ml, tá? E aí o frasco dele eu acho bem bonito, né? Ele é todo pegado assim, ó, redondinho, com detalhezinho dourado, né, tampa redonda. E esse perfume aqui, gente, esse estilo de frasco me lembra mais uma perfumaria de nicho, né? Marrogany quis fazer ali uma linha mais nichada, diferenciada. Tanto que ele não tem um nome específico. Eles colocam aqui, ó, o de toalé e segue, né, o que tem de ingredientes, que é o que normalmente a perfumaria de nicho faz, né? Então eu achei bem bacana a linha, tinham outras fragrâncias lá também que eu cheguei a conhecer, cheguei a testar, mas não cheguei a ter os frascos de todos eles aqui. Mas esse daqui virou realmente um dos queridinhos junto com o perigerânio, tá, gente? E aí, né, quando a gente borrifa essa fragrância, ele tem uma saída fresca, uma saída verde, que pra mim já me lembra de cara, de cara, de cara, ali a família, né, de Prada Infusion Diris. O meu Prada favorito é esse aqui, ó, que é o de toalé. Ele já foi descontinuado, tá, gente? Porque é uma tristeza, porque ele é o meu mais queridinho. Mas tanto que eu economizo usar ele, ó, tem um tantinho ainda. E assim, ele, se eu tivesse que pegar outro Prada Infusion Diris ali, eu iria no Eau de Parfum, com certeza. Eles têm alguns flunkers lá também. Mas se você quiser seguir a linha, né, ali dessa específico, do cheirinho Prada Infusion mesmo, o Eau de Parfum com certeza vai atender. E quando eu borrifei o Easy Flor de Laranjeira pela primeira vez, eu lembrei na hora do Prada Infusion, aí eu falei, gente, como que pode, né? Porque muitas pessoas me pedem, ai, qual que é o inspirado no Prada Infusion? Qual é o inspirado no Prada Infusion? Então, assim, gente, quem gosta de Prada Infusion Diris, né, principalmente dessa versão mais ou de toalé aqui, que é um pouco mais leve, mais aberta, vai gostar dessa versão aqui, tá? E que eu acho que vale super a pena ter. Então, ele é considerado um floral amadeirado ao miscarado. O lançamento dessa linha foi em 2021, tá, gente? Já tem até um tempinho, eu achava até que era mais recente, mas não é, não. Ele tem Flor de Laranjeira na saída, tem Rui Barbo, inclusive eu acho que é essa Flor de Laranjeira que torna ele diferente do Prada, porque senão ele seria mais igual ainda ao Prada, tá, gente? Ele tem também Toranja, ele tem Iris aqui na composição, que é a responsável por fazer totalmente lembrar, né, o Prada Infusion Diris. A Iris aqui tem um cheirinho talcado, tem um cheirinho mais marcante, é uma fragrância que consegue trazer ali a presença realmente do Prada Infusion, tá? Depois ele recebe Heliotrópio, que é uma flor que também traz a sensação de talco pra pele. E aí ele fecha com cardamomo, com amêmbua, tem um toquezinho de couro aqui também, almiscar, que não pode faltar. Essa coisa do almiscar junto, né, gente, ali com a Iris, torna ele, né, muito assim, com frescor e ao mesmo tempo com sensação de elegância. E aí ele fecha com um toquezinho de musgo e âmbar. De toda essa árvore que eu comentei aqui com vocês, toda essa pirâmide olfativa, se eu tiver que falar pra vocês o que eu mais sinto aqui, a flor de laranjeira, a Iris, com certeza, né, o almiscar bastante, e sinto também ali aquele fundo mais ambarado, tá? As outras notas, por exemplo, o couro, quase não sinto. Se você tem receio aí com perfumes que tenham couro, fique tranquilo, porque é algo muito leve, tá? Rui Barbo, a toranja também sinto um pouquinho. O cardamomo, o cardamomo ele costuma trazer pro perfume um certo quentinho, sabe? Então ele não tem um cheiro muito potente. O que ele traz mesmo é uma sensação de algo meio quente, assim, meio cremosinho, sabe? Então esse perfume ele tá perfeitinho, gente, redondinho, do começo até o final. Uma fragrância que sai muito agradável, com frescor, que vai dando aquela encorpadinha, que vai trazendo a Iris consigo, e depois que ele seca na pele, ele fica com aquele talquinho de limpeza, com cheiro de banho tomado, com cheiro de pele de bebê, e com a flor de laranjeira, que é o que tem de diferente aqui. A flor de laranjeira aqui consegue aparecer do começo até o final, tá? Então ele acaba sendo até um perfume mais adulto do que aquele Prada que eu mostrei ali pra vocês. Eu particularmente amei, me lembrou de cara o Prada Infusion de Iris, tá? Eu sei que talvez isso não vai ressoar no nariz de todos, existem algumas pessoas que sentem mais umas notas do que outras, tá? Mas no meu caso, toda essa mistura aqui tornou ele muito agradável. Considerem usar esse perfume em épocas quentes, dias ensolarados, considerem também usar ele como assinatura olfativa, porque ele é um perfume que não vai incomodar ninguém. Ele combina com todos os climas, com todos os lugares, se você tiver de calça, jeans e camiseta ele vai combinar. Se você tiver no pós-banho lá de pijama, ele vai ficar uma delícia pra dormir. Então ele é realmente um perfume que consegue ser versátil e que consegue combinar o ano inteirinho, tá, gente? Pena que eles tiraram de linha, então tem que fazer backup aí quem curtiu já, tá? E quem aí de repente não conhece, quer se jogar, quer se aventurar, já conhece Prada, se joga nele, gente, porque é bem certo que vocês vão gostar do cheirinho dele, tá? Eu, particularmente, me apaixonei. Fixação na minha pele em torno de só seis horas ali, super bem, eu acho, porque, né, toda essa composição que ele tem aqui, esses ingredientes não são ingredientes pesados molecularmente, são ingredientes mais leves, então torna ele um perfume muito usável, muito gostoso, tá, gente? Particularmente amei. A parte, assim, né, de chamar a atenção dele, né, aquela parte que a gente considera, que a gente chama de projeção, que é o tanto que ele projeta, o tanto que ele fica longe, né? Logo ali na sua primeira meia hora, ele é um perfume que chama atenção, se você borrifar bastante, é bem provável que vai chegar alguém no seu cangote, vai falar um cheirinho bom que perfume que é esse, porque ele é muito fácil de agradar, tá? Com essa coisinha da limpeza, assim, tá, gente? A gente tá entrando numa época agora mais fria, mas ele é um perfume que é pra ser usado o ano inteiro, sabe? Ele traz esse conforto, assim, o ano inteiro. Então eu realmente amei, amei, amei essa fragrância aqui, tá? Como eu disse pra vocês, quem tiver interesse, né, em adquirir o frasco aí, em ter o frasco consigo, quer aproveitar mesmo o finzinho dos estoques aí. Quem sabe, né, se o Marrogani não traz de novo mais pra frente, porque eles fazem muito isso, né, tira o perfume e depois traz de volta, enfim. Então, aguardem, quem sabe ele volta aí pros estoques. Mas quem tiver interesse em adquirir agora, nesse momento, chamem lá pela Lady, tá, gente? Eu realmente amei. Ele já, tanto que ele já entrou em vídeo de favoritos meus aí, porque logo que ele chegou, que ela me mandou, ele me mandou com outros lançamentos, que eu fiz as resenhas, e eu fiquei usando ele vários dias, assim, sabe? Então não teve nem como deixar ele fora do vídeo de favoritos. Então é isso, galera. Quem já conhece aí essa versão, deixa de comentar pra mim suas impressões, o que você acha a respeito dele, comenta aí, divide com a gente a sua opinião, que eu vou adorar saber. Quem curtiu aí o vídeo, não esquece de deixar aquele like, um super beijo pra vocês, e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!